Aula 20, 26 de abril, segunda-feira. E a área de hoje, ciências humanas e um tema maravilhoso. Família, minha árvore genealógica. Vamos para o nosso calendário. E os dias de abril já se passaram. Quantos dias será que já se passaram do mês de abril? Cheio de feriados e hoje é uma segunda-feira. Data de hoje, porque data são os números e dias são os nomes da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não esquece não. Dia é o nome dos dias da semana e data são os números. Então hoje é dia 26, uma segunda-feira. Já se passaram 26 dias e vamos lá. Hoje vamos recordar o que aprendemos na nossa última aula. Você lembra o que foi que nós estudamos na última aula? Sobre família, você lembra? Nós estudamos o tema família já duas vezes. Nós estudamos como é bom para a família, como a família é importante. E nós aprendemos que existe vários formatos de família. Quem lembra dessa foto? Uma família enorme com muitos filhos. E nós vimos todas essas famílias. Família só de pai, família só de mãe, família com muitos irmãos, famílias que os avós moram com os netos. E assim, toda família é família. E nós precisamos respeitar todos os formatos de família. Vamos lá. Nas últimas aulas, vocês aprenderam muitas coisas importantes com essas duas famílias aqui. Elas nos ensinaram muito sobre costume e tradição. A família de Marcelo e a família de Cecília. Conhecemos também a tradição de muitas comunidades. As comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e dos imigrantes europeus. Uma comunidade italiana no sul do Brasil, a comunidade indígena, com um curumimzinho ali, eu aprendendo com o mais velho como fazer cestos de palha de coquete. E essa comunidade muito importante, que é da nossa cidade, que é a comunidade quilombola da Matinha, em Feira de Santana. Essa comunidade, ela resgata e continua o seu trabalho de resgate da cultura, dos seus antecedentes. Um trabalho muito bonito, uma cultura que a gente precisa prestigiar e defender. Agora, vamos ver esse trecho da música de Toquinho. Toda pessoa tem uma história e pode ser registrada num tipo de árvore. A árvore genealógica. Mas antes de conhecer essa árvore, começaremos com o nome que recebemos ao nascer. Esse nome é muito importante para a construção de uma árvore genealógica. Quando nós nascemos, nós recebemos o nome que alguém escolheu para nós. Eu me chamo Elida Carolina. O nome foi escolhido pela minha mãe em homenagem a uma médica que cuidou dela quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então, o nome que a gente carrega para o resto da vida, alguém escolheu para homenagear alguém ou porque o nome era muito bonito. Vamos continuar. Eu queria saber, e você sabe por que os seus pais escolheram o seu nome? E aí, você sabe? Eu já disse, eu sei como é que o meu nome foi escolhido. Olha só Cecília e a família dela. O nome de Cecília completo, igual como você põe lá no cabeçalho, é Cecília de Araújo Silva. A filiação. Ah, gente, filiação é de quem você é filho. Por isso que o nome é filiação. É Naomi de Araújo Silva e Joaquim dos Santos Silva. Esses são os pais de Cecília. Os avós maternos. Augusto Conceição de Araújo, Helena Oliveira de Araújo. Os avós paternos. Tito dos Anjos Silva e Marta Alves Silva. Lembrando para vocês, porque a gente já viu na história de Cecília, ela explica direitinho que os avós maternos são os pais da mãe. E os avós paternos são os pais dos pais. Certo? Então, o papai e a mamãe da minha mãe são os meus avós maternos. E o papai e a mamãe do meu pai são os meus avós paternos. E ainda tem os bisavós, certo? Os bisavós são os avós dos nossos pais. Ou o pai e a mãe dos nossos vovôs e vovós. Vamos lá. Cecília de Araújo Silva. Cecília é o nome que a família escolheu para a menina. De Araújo Silva é o sobrenome que ela herdou dos seus pais. Olha só. Aqui. Os pais dela. Naome de Araújo Silva e Joaquim dos Santos Silva. Quando Cecília nasceu, recebeu essa herança. A primeira herança da família, que foi o nome dela escolhido. E o sobrenome. Naome de Araújo Silva doou para Cecília o de Araújo. Joaquim dos Santos Silva doou o Santo e Silva. Esses nomes são da família do pai e da família da mãe. Olha só. De Araújo e Silva. Muitos de vocês têm um nome assim completinho como o dela. Muitas pessoas só têm um sobrenome. Entendeu? Nem todo mundo herda os dois sobrenomes. Certo? Então o que que acontece? Muitos têm a herança do papai e a herança da mamãe. E outros só vão ter da mamãe ou do papai. Às vezes, quando os netos moram com os avós, recebem diretamente o sobrenome do vovô e da vovó. Vamos lá? Vamos ver se você entendeu o que é nome e o que é sobrenome. Lembra do nome da Pró? Hérida Carolina. Esse é o meu nome. Tá bom? Costa Cedrais foi o que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Mas esse nome da Pró já mudou depois que a Pró casou. Então, vamos ver se você entendeu isso. Cecília tem um irmãozinho. Lembra da história de Cecília? O nome dele é Cauã. E o nome dele completo com os sobrenomes herdados dos seus pais? O nome do irmão fica igual ao nome da irmã. Então, se Cauã é irmão de Cecília, como é que a gente vai completar o nome dele? Pensa aí, direitinho. O nome de Cecília é Cecília de Araújo Silva. E Cauã? Como será o nome de Cauã? E isso também. De Araújo Silva. As famílias hoje em dia são muito diferentes e tem família de todo jeito. E às vezes, os irmãos também têm os sobrenomes diferentes. Por exemplo, quando o papai faleceu, a mamãe casou de novo. Ou a mamãe tem um novo esposo. Então, os filhos vão ter os sobrenomes diferentes. Mas sempre um vai ser igualzinho do seu irmão. Isso aí. Todo mundo tem nome e sobrenome. E isso é muito importante para a gente construir a nossa árvore genealógica, que é o assunto de hoje. Olha só, essa árvore é uma árvore formada por fotos de uma só família. Tem a família formada por um pai, a mãe e dois filhos. E aí tem fotos de todo mundo. Dos irmãos da mãe, dos irmãos do pai, dos pais do pai, dos pais da mãe e até dos bisavós. Olha só que legal, uma família bem grande. Você tem vovô e vovó? Tem bisavô e bisavó? Eu tive o privilégio de conhecer meus quatro avós. Os pais do meu pai, os pais da minha mãe e eu ainda conheci a avó do meu pai. E ela faleceu bem velhinha, com 110 anos, lá na cidade de Irecê. A minha bisavó ainda trabalhava na roça, bem velhinha, com cabelinho branco e ainda ia na roça plantar feijão e machixe. Eu fui uma criança que eu tive essa oportunidade de ver uma família bem grande e com muitos velhinhos de cabelinhos brancos. As minhas filhas também. Mas tem crianças que não tem, assim, a família muito grande ou mora em outro lugar e ainda não conheceu. Então, família pode ser grande, pode ser pequena, pode ter muita gente que mora perto. Você pode morar num estado onde você não conhece ninguém. O importante é que na família onde você está, você seja acertado de amor, de compreensão e de respeito. E que a gente precisa entender que a família da gente é a melhor parte da nossa vida, da comunidade. Se a nossa família vai bem, tudo mais vai bem. E na árvore genealógica a gente pode conhecer o passado da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós e descobrir até de onde a gente veio. A árvore genealógica é uma representação dessas ligações familiares de uma pessoa. Tem que ser colocado organizadinho. Deixa pra mostrar aqui que eu trouxe pra você. Eu trouxe o meu pequeno urso. O meu pequeno urso, ele tem a mamãe e ele tem o papai. Certo? A árvore genealógica sempre vai começar de quem está fazendo. No caso, vai ser de você. Se você começar a desenhar e escrever a sua árvore genealógica, sempre vai começar de você. Aí pergunta, de onde você veio? Do papai e da mamãe. E de onde sua mamãe veio? Do papai e da mamãe dela. De onde o seu pai veio? E aí vai abrindo como se fossem os galhos de uma árvore. E você vai descobrindo quem eram os seus parentes. Antes do papai e da mamãe. Antes do vovô e da vovó. Antes do bisavô e da bisavó. E de repente a sua árvore vai estar enorme e cheia de pessoas. E você nem imaginava que eram seus parentes. E nós podemos fazer essa árvore genealógica de muitas formas. Apenas usando os nomes. Usando fotos, como essas que a Pró mostrou para você. Ou com desenhos. Você é bom de desenhar? Você sabe desenhar? Então, você pode fazer a sua árvore genealógica com os desenhos. Agora vai precisar escrever. Quem é quem? Quem é você na árvore genealógica? Quem é o papai? Ou a mamãe? O vovô? E a vovó? Se você tem irmãos. Mesmo que seja com fotos e desenhos. É preciso colocar o nome da pessoa. Porque é o nome que nos identifica. Vamos lá. Aqui a Pró trouxe um modelo de árvore genealógica feita só com os nomes. E essa é a árvore genealógica de Carolina Carvalho Lemos, de 8 anos. Vê se você consegue achar o nome de Carolina aí para mim. Vê se você acha. Achou? Isso, muito bem. Cadê Carolina? Olha Carolina aqui. Carolina Carvalho Lemos. E Carolina não é filha única. Carolina tem um irmão. Carlos José Carvalho Lemos. Eles são irmãos e os pais deles estão aí nessa distribuição da árvore genealógica. Vamos encontrar os pais deles? Rogério Dia Lemos, Dias Lemos, o pai e Mariana Campos Carvalho. Mariana e Rogério tiveram Carlos José e Carolina. Esse Marcelo é irmão de Mariana. Ele é tio de Carolina e de Carlos. Os pais de Carolina, a mãe tem um irmão, mas o pai dela é filho único. Por isso que ele não tem ninguém ao lado dele. Carolina tem um irmão. O quadradinho com o nome do irmão de Carolina está ao lado do nome dela. A mesma coisa com Mariana, a mãe dela. Olha só, tá vendo? Os irmãos ficam na mesma linha e ao lado da gente. Os pais ficam acima. Sempre acima da gente. Os pais. E agora nós vamos conhecer os avós de Carolina. Olha só. Marcelo Santos Carvalho e Maria dos Anjos Ferreira Campos. Esses são os avós maternos de Carolina. Eles são os pais de Mariana. E agora, senhor Raimundo e dona Carmen Dias Lemos. Que são os avós paternos. Eles são os avós de Carolina. E eles são os pais do senhor Rogério Dias Lemos. Essa árvore genealógica foi feita apenas com os nomes. Essa aqui também. E essa é a árvore genealógica de Mateus dos Santos Brito, de sete anos. Mas essa, a Pró colocou uma árvore para mostrar que a gente está aqui embaixo. Mateus vai ser o primeiro nome. A árvore genealógica começa sempre pelo nome de quem está escrevendo ou desenhando. Na construção de uma árvore genealógica. Se você está desenhando ou escrevendo, ela vai começar por você. Esse modelo é de filho único. Eu vou voltar para você ver o de Carolina. Carolina tinha um irmão. Ó, dois quadradinhos na mesma linha. Olha a árvore genealógica de Mateus. Tem algum quadradinho ao lado do de Mateus? Não. Mateus, de sete anos. Ele é filho único. E os pais dele? Tiago e Sandra. Vamos ver os avós? Os avós maternos, que são os pais de Dona Sandra, mãe do Mateus. Anete e José. E os avós paternos, Dora e Raul. São os pais do pai de Mateus. Quando você tem três irmãos, aí você vai fazer a mesma coisa como foi na árvore genealógica de Carolina. Um quadradinho para você e na mesma linha, quadradinhos. Um quadradinho para cada irmão. Olha só. E esse aqui, ó, para quem tem irmãos. Esse aqui, aproachou um, que fez os ramos, os galhos da árvore e fez aquele montinho de folhas. E o irmão e a irmã ficou bem juntinho. Mas se você quiser, a sua você pode fazer separado. Então, temos os irmãos, o pai, a mãe e os avós. Lembrando que, ó, avós maternos. Lembra da letrinha M. Maternos vem de mamãe e paternos de papai. Vou começar com a mesma letra. Ó, pró. E se a mãe tem um vovô e a vovó? Ele é o quê, meu? Se a sua vovó tem vovô e vovó, eles são seus bisavós. Se o seu pai tem vovô e vovó, também são seus bisavós. O que separa é que tudo que vier do lado da mamãe é materno. E o que vier do lado do papai é paterno. A mesma coisa são com os tios. Tio materno, tio paterno. Tia materna, tio paterno. Todas essas coisas. É só o que separa a família nisso. É isso aí, viu, gente? O nome. Quem vem da mamãe é o quê? Isso, materno. E quem vem do papai é o quê? Isso, paterno. Na sua atividade, você vai trabalhar também com a árvore genealógica. Tá bom? E pra isso, você vai ter que conversar com o papai, a mamãe, com o seu responsável, a pessoa que cuida de você, a respeito da sua família. Você tem irmãos? Antes de fazer a tarefa, tem um palestrinho de papel, anota aí o nome do seu irmão, ou da sua irmã, ou dos seus irmãos e irmãs, se você tiver muito. Anota também o nome do papai ou da mamãe, ou do papai e da mamãe, se você morar com os dois e tiver os dois, o nome do vovô e da vovó. Pra quando você for passar pra sua folha, não ficar apagando, ficar borrado. Pra folha ficar bem linda, o seu professor e a sua professora dá 10 na sua tarefinha. Assim, ó, de organização e de... Tá linda, sabe? A gente, o professor, ama pegar uma tarefinha assim. Olha só a tarefa. Você sabe o que é árvore genealógica? E aí tem um textinho falando sobre o que é a árvore genealógica, tá bom? Esse textinho, a PRO não vai ler porque você tem que ler com a pessoa que fica com você em casa. E outro, siga as orientações lá do caderno de orientações que o seu responsável levou pra casa junto com o seu material. Chegou a hora de construir a sua árvore genealógica. Para isso, é importante conhecer os seus antepassados. Lembrando, o bisavô e a bisavó são os vovôs e vovôs dos seus pais. Entendeu? Isso aí, não esquece. E também não esquecer. Materno é do lado da mamãe. E paterno é do lado do papai. Na outra folha de atividade, você aprendeu sobre adivinhas na aula de linguagens. Que tal responder o desafio de adivinhas da família? Dica, as respostas estão no quadro de palavras. Vocês vão ter quatro adivinhas ali, ó. Um, dois, três e quatro. Quatro adivinhas. E o banco de palavras tem um retângulozinho com quatro nomes. Tem primo, avós, mãe e tia. Essas quatro palavrinhas são as respostas que vão te ajudar a responder a sua atividade. Olha só, quase todo mundo tem. Pode ser irmã do pai ou da mãe. Então, o que você vai fazer? Procura no banco de respostas. Pensa direitinho se é aquela palavra e coloca a resposta aí. Número dois. Geralmente, todos temos dois. Um parte do pai e o outro da parte da mãe. O que é que você tem e que a maioria das pessoas tem em número de dois? Que pode ser, bem, da parte do papai e da parte da mamãe. Em número de dois, viu? Lembra aí a pergunta. Olha o número de dois. Olha no banco de palavras. Pensa aí. O que é que tem ali no banco de palavras que é em número de dois? E que eu tenho por parte de pai e eu também tenho por parte de mãe? E coloca a resposta bem certinha. Dá luz, mas não é lanterna. Não usa coroa, mas com certeza é uma rainha. O que é que você tem na sua vida? Que dá luz, mas não é lanterna. Não usa coroa, mas com certeza é uma rainha. Já sabe o que é? Isso. Confere a palavrinha lá no banco de palavras e anota bonitinho aí a sua resposta. Tem o mesmo avô e a mesma avó que você, mas não é seu irmão. Ficou difícil, pró? Ficou não? Presta atenção. Tem o mesmo avô e a mesma avó que você, mas ele não é seu irmão. Quem é na sua família que divide o amor do vovô e da vovó, mas que não é o seu irmão? Então, isso aí. De olho nas orientações que vão para casa. Faça sua tarefinha com muito capricho e não esqueça. Nome da escola, do estudante, do professor e da professora, letra maiúscula, porque são nomes próprios. Não esqueça de colocar a sua turma e a data de hoje. Até a próxima aula.